E vamos começar, olha só, quanta lindeza, um vídeo bem devagar, para que você possa ver a coloração, a perfeição de cada uma linda desta, olha isso, que perfeição Olha, olha quanta lindeza, Madibas, olha só, quanta perfeição, essa daqui é uma variegata, olha essa que cor maravilhosa Ela é uma verdinha espinhudinha, com duas hastes, oportunidade de você estar escolhendo quem você quer encantar o seu jardim Olha só, quanta coisa linda, olha essa, dupla, maravilhosa, então assim, tem várias colônias, né, olha E é para você escolher, olha só quanta lindeza Então eu vim fazer esse vídeo, para mostrar para vocês, o que tem por aqui De repente, você queira escolher a sua, você chama no draft, chama no whatsapp, que vai ser muito bem atendida, tá Eu espero que eu esteja fazendo o vídeo devagar, para que dê tempo de você olhar, escolher quem vai ao seu recinto Se é essa com duas, ou se é essa com uma, ou se você prefere com três São variedades, olha essa jandanião, que linda, dupla, maravilhosa, linda de viver Olha que perfeição, gente, olha essa São raridades, olha essa, uma salsa verde, maravilhosa Então assim, é se encantar com a beleza de cada uma E olha só, olha outra jandanião Olha essa, tripla Eu espero que você esteja gostando do vídeo Olha essa E é assim, oportunidade de estar adquirindo Qualquer indústria dessa, com preço único e exclusivo De 15 reais Olha só Estou fazendo bem devagar, para que você possa ver De repente você está afim, interessado, de ter uma assim, olha Olha Toda peludinha Ela é peluda, gente, é maravilhosa Essa aqui já é lisa, olha Essa já é peludinha Essa está com a borda bem vermelha Olha essa Aí vão variando Aqui tem ela, dupla Aqui tem madiba Aqui tem boiabinha Boiabinha, dupla Olha só São perfeições Que você só encontra comigo Então caso você esteja interessado em alguma lindeza dessa É só chamar Ó, Lovren Rose Colher de prata Aqui já são as gigantes Ó São essas que vão ficar bem grandonas, entendeu Olha essa que linda Que maravilhosa Estou tentando fazer o vídeo devagar Para parar Para você ver Olha Orelha de orelhão Orelha de um chueque Essa maravilhosa Aqui também Agora vai passar um pouco Acabar Não está mostrando Orelhão